Tamanduá Sua mãe está achando Que ele está fazendo manha Ele só quer Comer cachorro quente Parece até que está Virando gente Tamanduá quer brincar com as crianças Foi no escorregador No giragiro e na balança Ele está ficando Meio maluquinho Pegou uma bola e foi jogar com os meninos Tamanduá Tamanduá não quer mais comer formiga Falou pra sua mãe que está doendo a sua barriga E a formiguinha coça-coça sem parar E a barriguinha está começando a inchar Tamanduá só quer comer lasanha Sua mãe está achando que ele está fazendo manha Ele só quer Comer cachorro quente Parece até que está Virando gente Tamanduá quer brincar com as crianças Foi no escorregador No giragiro e na balança Ele está ficando Meio maluquinho Pegou uma bola e foi jogar com os meninos Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti